Você tá trocando mensagens com ele, ou de repente você já até saiu algumas vezes e de repente esse homem muda de atitude. De repente ele começa a não responder mais mensagem, ele não te chama mais pra sair, ou ele até sai com você, mas ele começa a te tratar diferente do que ele tava te tratando no último encontro. Por que que isso acontece? O que acontece, gente, é que quando a gente conhece uma pessoa, a gente tá muito, muito focada em fazer com que essa pessoa goste da gente. Eu tô interessada naquele cara, e aí o que que eu quero? Que ele fique interessado em mim também. O que que eu faço? Eu fico tentando, eu fico tentando. Como é que eu tento? Eu mando mensagem, eu chamo pra sair, eu dou uma indireta, eu elogio, eu peço uma foto no WhatsApp. E aí mesmo que ele não esteja respondendo, eu vou lá daqui a pouco e mando outra mensagem, perguntando E aí, tudo bem? Você sumiu? E aquele nosso combinado tá de pé? Não é assim que eu faço? Mas deixa eu te falar um negócio, você não convence ninguém a gostar de você. Não adianta você ficar perseguindo que não é isso que vai fazer ele gostar de você. Quanto mais você manda mensagem, pressiona, pergunta, dá um oi daqui, um oi dali, mais você tá fazendo o contrário, afastando. E aí, gente, a gente percebe que aquela coisa ali não tá legal. A gente percebe assim, mas ele não tá me mandando mensagem, pô, o cara sumiu, eu tava conversando aqui com ele, ele sumiu. E aí o que que eu faço? Eu vou lá e mando uma mensagenzinha pra ver como é que tá. Será que ele vai me responder? Será que se eu mandar ele vai responder? Aí se ele manda falando assim, ai que eu tô meio gripado hoje. Aí o que que você fala assim? Ah, se eu precisar de alguém pra cuidar de você. Não é assim? A gente começa a dar indireta pra ver se o quê? Pra ver se ele fisga, pra ver se ele responde, pra ver se ele fala assim, ué, eu quero. Por mais que ele responda, nada disso é sinal de que ele tá interessado. Se é você que tá sempre mandando mensagem, se é você que tá sempre dando as indiretas, se é você que tá sempre armando uma forma pra ele te convidar pra sair, pra que algum encontro aconteça, ele não tá interessado. E o fato dele não estar interessado não faz dele uma pessoa ruim. E não significa que ele não vai estar interessado daqui uma semana, duas ou três, dependendo do seu comportamento. O que você vai fazer quando ele começa a não demonstrar tanto interesse? Você vai aplicar a dor. A dor é que ele não vai ter você. Ele não vai ter mais de você. Isso significa que você vai investir quase nada nele. Eu diria que isso é uma das principais coisas que vai fazer com que ele volte, com que ele invista em você, com que ele volte a se esforçar por você. Você teve alguns poucos encontros, ou apenas conversou ali no WhatsApp e a conversa tava bacana, tava fluindo. E por alguma razão, ele começou a diminuir esses bons dias, ele começou a não te chamar mais pra sair, ele começou a demorar pra responder mensagem. Até que rolou um convite pra sair, né? E por alguma razão, aí você falou assim, Não, vamos, vamos, vamos combinar. A tal dia eu posso sim. E aí depois o que acontece? Ele chega pra você e fala assim, Ah, sabe o que que é? Não vai dar mais. Vamos desmarcar? Depois a gente marca de novo. Não vai dar não, sabe por quê? Não vai dar. Pô, maus, né? Maus. Pô, o cara já tinha combinado, de repente ele fala, Ah, não vai dar mais. Não é legal, certo? O que que isso demonstra? Vamos sair do modo automático, né, gente? Vamos ter mais consciência das coisas que estão acontecendo, vamos avaliar, né? E aí quando a gente avalia esse comportamento, o que que a gente percebe? O contexto não tá legal. Eu analiso e falo. Não tá legal. Esse cara não tá investindo em mim. Ele não tá se esforçando pra estar comigo. Qual é a dor que eu vou dar pra ele? Eu não vou investir também. Invista o mesmo tanto que ele investe em você. Então a dor é, eu não vou investir pra ele. O que que eu respondo numa mensagem dessa? Responde só um ok. Não questione, gente. Não vai perguntar assim, Ué, como assim? Ué, mas você vai me dar um bolo? Opa, peraí, mas você marcou comigo. Não vai falar nada disso, gente. Não questione. Fale só ok. Se ele não tá investindo em você, não invista de volta. Por que que você vai tentar? Não, peraí, vamos marcar pra depois de amanhã. Mas por que que aconteceu? Ô, fulano. Não. Acabou. Zero. Ele não tá investindo, não invista. Responde. Ok. Coloca uma carinha feliz, né, aqueles emojis felizes só. Por que que eu tô falando isso? Porque se ele nunca mais voltar, ótimo. Você eliminou da sua vida alguém que não queria estar com você. E é isso que a gente quer. Ninguém quer perder tempo com o cara errado, né?